Vou mostrar pra você como não ser enganado na Black Friday. Simplesmente com essas 6 dicas. Você tá pagando mais caro? Do que você quer? Roda fi! Fala galera, vocês estão bonzinho aí? Vou dar 6 dicas rápidas pra você sobre como comprar melhor na Black Friday. Muita gente vai fazer live, eu to pensando em fazer uma live, até vou deixar a data certinho pra você. Mas a minha live vai ser mais pra conduzir vocês. Porque tudo o que vocês precisam pra achar o preço mais barato, e ver se realmente não é Black Friday, vou mostrar agora. Siga essas 6 dicas, que você não vai precisar acompanhar ninguém fi. É dia 24 né? É dia 24 de novembro. Meu aniversário, olha o presentão que vocês vão dar pra nós assistindo a live aí. Ou curtindo a nossa planilha. Eu vou mostrar pra você, primeiro. Dudu, eu assisto live de um monte de gente, pesquisando o preço, não sei o que, como é que faz. É interessante e não é, já foi. Mas hoje em dia a gente consegue ter acesso muito, antes, eu tenho contato de muitas empresas e marcas. Hoje eu consigo conversar com elas de igual pra igual. E o que eu fiz? Eu montei uma planilha especial pra você, onde tem várias lojas e promoções sendo atualizadas em tempo real. Vamos aqui pra tela. Um exemplo, tá vendo essa planilha? Tá vendo aqui embaixo, tem o Clube Samsung, que é só produtos da Samsung, com cupom. Cupom é tudo isso aqui galera, cupom exclusivo, tá vendo? Tem a Aliexpress. Já vou vim falar, tudo que vocês precisam de cupom e saber o que está acontecendo, aqui ó. Produtos no Brasil, viu gente? Tem produtos no Brasil e lá na gringa, que daí é remessa conforme né. Mas tudo que tiver no Brasil, não tem imposto nem em CMS, fio. Entrega direto. Já vou mostrar pra vocês como dá uma bisoiada a ver se realmente está no Brasil. Mercado Livre, estamos atualizando ela também. Ó, tem girafa, vamos ter uns precinhos especiais no girafa galera, um negócio bom. Helmi, se você gostar de smartphones da Helmi, vão ter preços... Nossa, preços. Preços exclusivos pro canal, Shopee e loja Samsung. Diferença galera, loja Samsung e Clube Samsung. As duas vão ter cupons, todas. Tanto Clube Samsung, que aqui você está indo por smartphone. Você vai lá, na hora de comprar usa o cupom. Todo preço que você vê, não é aquilo. Sempre coloca o cupom pra diminuir aquilo que já vai estar barato. Ah Dudu, mas a loja ali na planilha estava preço X, sendo que na live de fulano ou na planilha de fulano falou que estava esse preço. Entra e coloque o cupom. Só assim você vai ter ideia de quanto está o preço verdadeiro. Então eu tenho o Clube Samsung, que é um clube ali pra membros da Samsung. Pra quem tem um preço especial. E essa aqui é a loja da Samsung, oficial. Então são coisas diferentes, mas a mesma coisa. Vai ter loja da Amazon também, vai ter várias lojas aqui. Apesar que da Amazon eu tenho uma dica mais sensacional pra você. Calma aí. Então em vez de ficar em lives, passando a madrugada, entra na planilha e fica olhando. Você vai ter um controle muito melhor, em vez de ficar procurando e perguntando pra fulano. É o melhor preço. Às vezes o cara vai dar o menor preço pra você e você acha que é o menor preço. Porque não é, então eu já vou indicando agora. Não precisa ficar acompanhando ninguém, essa é a nossa dica 1. Dica 2, coloca os produtos no carrinho já. Dá uma olhada na planilha. Achei um negócio legal. Mete no carrinho pra segurar, porque Black Friday é loucura. É loucura. Já coloca no carrinho. Se você for ver depois, não tem o desconto feito ainda. Pode tirar do carrinho e já colocar pro seu desconto atualizado. Mas muitas vezes, no carrinho já é feito o desconto na hora. Você colocou, agora não tá com desconto. Tá um preço legal, vamos ver se vai tá mais barato. Mete no carrinho. Se o preço é alterado, pode alterar lá também. Então você já tem o seu produto guardado aí. Não vacila pra depois ficar... Ai Dudu... Eu sempre falo, a galera fica me xingando depois. Essa é a nossa segunda dica. Dica 3, achou um preço legal? Abraça. O que acontece na Black Friday? Muita gente fica, Dudu achei tal produto por tal preço, achei bacana. Pode diminuir? Cara, ele pode diminuir, como ele pode simplesmente esgotar. Então em todos os anos de Black Friday, eu sempre aprendi. É melhor eu segurar, do que soltar. Já aconteceu de eu comprar um produto que tava barato. Pô, comprei, gostei e passar algumas horas ou até um dia, aquele produto tá mais barato em outra loja. Porque houve uma queima de estoque. Porra, mas poderia ter pago mais barato aqui. Ok, mas poderia não conseguir mais esse preço em lugar nenhum. Nem no outro ano, nem em janeiro você ia conseguir algo daquele preço. Então já abraça cara. Porque o que acontece? Depois da Black Friday, tem algumas lojas que não conseguem vender o estoque inteiro. Por falta de divulgação, não acompanharam os preços dela. E sobrou estoque. E ela fala, preciso tirar isso do estoque. Queimar pra gerar o dinheiro pra comprar estoque novo. Aí ela queima aquele produto que você já pagou barato, só que ela tá jogando mais barato. Pode acontecer de ficar no estoque. Mas é muito mais difícil ficar no estoque, do que achar o preço que você achou legal de novo. Ou mais barato, entendeu? Essa é a dica, viu um preço legal? Abraça. Vamos pra dica 4 né, já vou falar, vou dar umas dicas agora das planilhas. Não esqueça, falta 4, 5 e 6. A dica 4, 5 e 6. Nas planilhas aqui, um exemplo. AliExpress. Meu, eles estão muito agressivos. Talvez seja uma das empresas que mais tenham preço agressivo. Tudo mais, remessa conforme, vou importar, não vale a pena. Muita coisa tá no Brasil. Como você faz pra ver? Tá aqui, tem muitos cupons aqui, os cupons estão sendo atualizados. E tem produtos também que não tem cupons, mas estão no Brasil. Como você faz pra ver? Então vou pegar aqui, um preço, uma parada qualquer, um monitor aqui. Pegamos um monitor, aqui que é interessante. 625 reais, tá um preço muito bom esse monitor extra aqui. Porém, se eu for importar ele, ele vai chegar a 1.200 e pouco, vai chegar muito mais caro. Mas ele pode estar no Brasil. Tá aqui ó, de China para Sumaré, que é a minha cidade. Todo produto da Aliexpress que você entrar, você faz isso aqui, pra ter certeza. Tá vendo onde tá a frete? Você clica, aí ele começa a abrir outra opção. Da China para Sumaré, que é a minha cidade. Ou de Brasil para Sumaré via Correios. Quer dizer o que? Que esse produto já tem estoque no Brasil. As empresas estão correndo pra jogar estoque aqui galera. Tem produtos que não vai acontecer isso, vai ficar só China. Todo produto que você achar interessante na Aliexpress, entra, vai colocar aqui ó. Brasil, o preço alterou o que? R$ 5,00, que é o preço de entrega de R$ 652,00, foi para R$ 659,00. Ele ainda escreveu aqui ó, alteração do preço. E você clica em comprar. Essa dica da Aliexpress, nossa. Aliexpress né, até valeado. Aliexpress é sensacional. Lembrando, não são todos os produtos. Mas todos os produtos que você entrar, faz esse teste. Esses que tem cupom aqui, a maioria já estão no Brasil também. Só alguns que são importados. E vamos estar atualizando. Lembrando, todas essas planilhas estão sendo atualizadas o tempo inteiro. Bom então galera, tem o nosso grupo de preços ó. Um grupo de ofertas, todas as ofertas estamos jogando lá. Tanto as planilhas, como a oferta ó. Quinta-feira aqui ó. As nove da noite, a nossa live de Black Friday ó. Vou deixar o link aí embaixo pra vocês entrarem, pra gente ir trocando ideia lá, tá vendo ó. Então já tem o nosso grupo. Você pode ficar ligado na planilha e ligado no grupo. Eu escolho o Telegram galera, que é muito mais fácil o manuseio, conversar com a galera. Tem muito mais opção. Se você não tem o Telegram, instala. É um aplicativo normal, instala, cria uma conta lá. Você aperta um botão, você cria. E é muito melhor que o Whatsapp. Talvez faça um Whatsapp mais pra frente ó. Nosso grupo no Telegram. Quarta dica, essa dica é valiosa. Assista esse vídeo, eu vou deixar todos os vídeos aí embaixo também ó. Da nossa extensão. É uma extensão e um aplicativo que você instala, ele monitora a internet em tempo integral. Vamos supor, eu estou comprando ali uma fralda na loja tal. Ele vai avisar você, em tal loja tem uma fralda mais barata. É incrível, assista esse vídeo pra você entender. Só que esse vídeo não é só pra Black Friday não, é pro dia a dia. Então esse vídeo é muito importante galera. Pra ajudar você a se blindar. Essa é a quarta dica. A quinta dica é, assista esse outro vídeo pra você que gosta de comprar na Amazon. Tem vários segredos que ninguém te fala, você não vê ninguém falando isso aqui né. Muita gente coloca o link, o preço está mais barato. Mas será que aquele link está mais barato mesmo, nesse vídeo aqui ó. O que acontece, a Amazon tem preços excelentes realmente, só que são vários vendedores. Então nem sempre o vendedor que está em promoção, é o mais barato. Você vai ver vários youtubers aí ó, iPhone aqui é barato, é o produto mais barato aqui. Só que aquele produto dentro da própria Amazon, tem mais barato. E como você faz pra ver? É uma manha que ninguém te fala. Nesse vídeo aqui ó, você vai conseguir, é muito rápido. Você vai conseguir, você vai ter um botzinho, que ele te ajuda a ver se aquele preço realmente é o mais barato. Mesmo se aparecer ali, ah não é o mais barato, vai aparecer o link ali, você clica aqui, aí vai aparecer todas as opções. Geralmente quando você vai comprar um produto na Amazon, tem mais seis lojas que estão oferecendo aquele produto. Só que nem sempre o mais barato fica lá em cima anunciando. Entendeu qual que é a manha? Então, jogou no bot, o bot vai te dar o preço, mesmo se não for, clica. Pra você ver a opção mágica de todos os preços, cara. Isso aqui, se você comprar na Amazon, é essencial. Essa é a nossa quinta dica. E nossa sexta dica, se você gosta de comprar produtos Samsung em qualquer loja, assista esse vídeo aqui. Vou deixar o vídeo aí embaixo também. Esse vídeo é muito importante, na verdade ele faz parte aqui ó, da nossa planilha Clube Samsung. Porque tudo que é promoção mais rápido, vai cair aqui. Isso não é só na Black Friday, no dia a dia isso acontece. A gente tem preços melhores aqui. Pode acontecer de vez ou outra, outra loja tá mais barato. Pode acontecer. A dica que eu dou é... Ah, achei um... Galaxy S23 FE mais barato no... Americanas. Ou no mercado do livro, em qualquer lugar. Beleza. Faz o seguinte, vem aqui, smartphone na categoria que você quer. Clica, procura o produto aqui. Colocou o produto? Ah não, tá mais caro aqui. Calma, coloca esse cupom, Dudu Rocha, em todos os produtos. Que ele vai ir pro preço real. Pode acontecer, de mesmo pro preço mais baixo, ainda tá mais caro. Ou não, porque ele tem muito mais promoção que os outros. Então aquilo, tudo varia. Não tô falando pra você só olhar nele. Mas todos produtos Samsung que você for comprar, TV não sei o que. Vem aqui ó, TV, tá vendo? Clica aqui, vê a TV que você quer. E coloca o cupom pra ver o preço final. Tem que colocar o cupom. Porque aqui o preço cai muito, porque é da própria Samsung, não tem nada no varejo. Tem uma margem maior, esse tipo de coisa. Então achei o produto Samsung em tal lugar. Corre aqui pra essa planilha. Do Clube Samsung. Ou até a loja Samsung, mas o Clube Samsung tem mais barato. Aconteceu já a vez de loja Samsung estar mais barato. Por isso que eu tô dando essas dicas bem certinhas, pra você conseguir ali adequar. Vai no Clube Samsung, procura o seu produto. E coloque ó, a lista de cupons aqui ó. Coloque o cupom e veja o preço. Antes de comprar a Samsung, tem que dar uma passada aqui. Você pode não achar o preço mais barato, mas na maioria das vezes você vai achar. Eu vou falar com todas essas 6 dicas, é impossível você não comprar mais barato na Black Friday. E não ficar dependente de ficar assistindo um monte de live aí. Ah, esse aqui é o melhor preço, nós temos o melhor preço. Vários influenciadores estão fazendo o vídeo, todos tem ali os contatos com empresa e tal. Apesar que tem duas aqui, que só eu tenho. Mas a questão nem é essa. A questão é você não ficar dependente, a planilha está sempre sendo atualizada. Se monitore pela planilha. É mais fácil você perder seu tempo entrando aqui nas lojas, indo se atualizar. Do que você ficar acreditando que aquele preço que a live está te oferecendo. Que live de A, B, C, a minha live até está te oferecendo. Realmente é o mais barato. Tem duas maneiras, ou você vai direto da planilha ou você instala a dica 4 que eu fiz. Da extensão, que a extensão sempre avisa qual preço está mais barato. E tem rastreio de preços, enfim. Assista os vídeos que eu colocar aí e pra facilitar esses vídeos que eu falei pra você assistir, estão aqui agora. Clica e assistam todos, cara. Que estão aqui e nos comentários também e na descrição. A gente já vai. Respeite seu pai e sua mãe. Se beber não dirija não, use drogas. Fique com Deus, valeu. Boas compras aí hein.